Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, modo Sniper. Eita porra, já comecei com o kill papada, que isso irmão? Modo Sniper, prisão, aqui eu não gosto de ser, mas fazer o que né? Estou com o soco mortal aqui? Ah não, é soco inglês, disfarça. Soco mortal aonde irmão? Soco mortal, ó, SWM que da hora. Me empresta aí? Vamos ver se ele joga aqui pra mim. É, pelo jeito não, vou ter que ruxar. Nossa. Eu tô com um problema com a internet, que o meu ping e a internet ficam caindo a cada 5, 10, 15 minutos aí. Olha só véi, eu acertei esse cara véi, eu acertei o cara, tipo, na minha mira, eu acertei, tipo, só que eu tiro a travessão e não tiro HP. Eu não sei jogar mirado, sai fora, não vai catar na faca não. Não vai catar na faca não. Bem, eu não sei jogar mirado, mas a gente tenta. Eu não sei como que fala, ó, chamou de mirado, nem tava mirado, olha só né, só pra você começar a esquentar a brincadeira. Eu tento ficar mirado um pouquinho, algum segundo. Eita, errei feio, véi. Ô, valeu aí cara. Eita porra, dei uma travada aqui, véi. Foda que tem uns caras ali em cima, ali. Olha, véi, eu ia morrer. Ele vai vir. Opa, boa. Olha só, véi. Aí o cara vai falar mirado. Olha, valeu o cara, salvou eu ali, mano. Se não fui eu que acertei o cara, nem sei o que aconteceu. Então, não tô aqui pra jogar sério, tá ligado? Tô mais aqui pra brincar um pouco. Eita porra, o cara aqui, véi. Valeu, aí salvou eu. Obrigado, parça. Muito obrigado mesmo, nossa. É, eu vou dar uns 2 kills da hora, normal. Mas o ping tá ruim mesmo. Não, não tá ruim, tá bom. Dá pra jogar com esse ping suave. Tava jogando. Não jogando não, né? Eu tava assistindo a live do Caveira lá. E tinha uma galera lá. Daí eu falei... Brincando com a galera. Morrer atrás da parede. Muito bom. Eu já tava atrás da parede. Aí tinha galerinha lá que conheceu o canal, né? E tipo assim, pediram pra me mandar salve no próximo vídeo. Daí eu pensei comigo, cara, como minha internet tá ruim, Eu vou pegar e vou fazer um vídeo agora. Aproveitar que a internet tá dando um picozinho bom aqui. E vou fazer um vídeo rapidinho aqui e mandar um salve pra essa galerinha. Então, é... Vou mandar um salve aí para o... O... Pedro. Pedro. É Pedro alguma coisa? Mariana alguma coisa? É... Fá alguma coisa? DiabloVP, que seria o Patrick. E Daniel Torres. Um salve para todos vocês aí. Aí eu pensei em fazer esse vídeo rapidão aqui. Só pra mandar um salve pra vocês aí. Vocês que tavam pedindo salve pra mim. O Daniel Torres foi um carinha... Um inscrito que entrou dentro... Entrou no TS aqui. Conversou um pouquinho comigo. Só que o microfone dele tava ruim. Então não deu pra se comunicar direitinho. Então, né? Fazer o que? Faz parte, né? Então é isso aí, galera. É rapidinho um vídeo básico. Só pra mandar um salve pra essa galerinha. Porque eles tavam me pedindo na live lá. Daí eu falei... Porra, vou fazer esse vídeo aqui. Rapidão aqui. Porque... Esse vídeo aqui é rapidão. Então é isso aí. A minha internet tá ruim. Faz já 5 dias que ela tá assim. E quando ela voltar ao normal. Eu volto com o canal. Vou começar a postar os vídeos de Need for Speed de novo. E os vídeos de Crossfire que eu vou gravar ainda. Tem que gravar porque a internet não deixa eu gravar. Toda sala eu caio. E toda sala que eu entro, a internet cai. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo de Crossfire 2.0. É nóis. Salve para todos aí. Valeu. Falou.